Então vamos começando os nossos estudos do tópico 3 do capítulo 10 do livro Não Temas o Mal e hoje nós vamos dar uma olhada na dor que é inerente às mudanças que precisam ser feitas nas nossas vidas para que nós possamos atingir lugares de felicidade melhores do que o que nós já vimos fazendo a possibilidade de participar. E esse processo então vem sendo falado, vem sendo mostrado nos tópicos anteriores e esse tópico trata de um assunto central que é a parte das repressões e das alienações que nós acabamos agindo e nessa atuação nós acabamos criando dificuldade para a nossa vida. Vamos ver como que isso tudo acontece. Para começar eu gostaria de relembrar vocês de que no tópico 2 nós vimos a situação da submissão, da agressão e da retirada como sendo geradores de dificuldades, dificuldades do tipo essa pessoa não existe, isso só gera dor, essa expectativa ela existe mas ela fica escondida, ela fica não verbalizada. Ou então existe uma exigência desse tipo de personalidade sobre o mundo que de alguma forma cria tirania e autotirania. E sempre o guia nos colocava e nos levava na direção de dizer nós precisamos entender o verdadeiro significado dessas nossas reações emocionais. E eu então fiz esses gráficos para vocês e eu queria mostrar para vocês de que tanto na submissão como na retirada as mesmas coisas acontecem. Ou seja, existem exigências, existem pessoas que não existem e que acabam só gerando mais dor existem expectativas que não são verbalizadas. E as tiranias e autotiranias continuam e as reações emocionais, embora diferentes, continuam acontecendo. E isso persiste na personalidade de agressão, como nós vimos, onde nós também não verbalizávamos toda a nossa exigência e toda essa exigência exagerada ficava agindo sobre as outras pessoas, querendo que essas pessoas fossem do meu jeito mas que, na verdade, essas pessoas não eram completamente do meu jeito. E, portanto, por elas não serem do meu jeito, eu acabava criando tirania na minha vida e na vida das outras pessoas. Então, como existe essa sequência, nós precisamos perceber de que a expectativa não verbalizada, a exigência exagerada e aquela vontade de querer que exista uma pessoa que, na verdade, não existe, ela só cria o nosso problema, ou seja, tirania e autotirania. E nós precisamos sair desse lugar de repetição. Um lugar onde, de alguma maneira, eu só crio destrutividade e desconforto com essa minha falta de verbalização, com essa minha falta de clareza. Onde eu só exerço, na verdade, pressão sobre o mundo. Algo exigente, algo exagerado sobre as outras pessoas. E que, portanto, só me leva a um estado de alienação. A um estado onde eu, na verdade, fujo da realidade imediata na qual eu estou inserido. E é isso que nós precisamos, então, começar a estudar. A primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês é relembrar uma história infantil. Todos nós, em nossa infância, durante o nosso processo de desenvolvimento pessoal intransferível, nós passamos por alguns fatos difíceis na nossa vida. Nós não conhecíamos aquele mundo. E, portanto, aquele mundo, para nós, era absolutamente algo a ser desvendado. E, obviamente, em muitas situações desse lugar, por falta de conhecimento, por ignorância daquela criança, eu chegava a lugares de dor e desconforto. E esses lugares de dor e desconforto poderiam ser realidades, eles podiam ser verdadeiros. Eram lugares onde a criança foi mal entendida, não foi considerada em sua totalidade. Tudo isso foi possível. Mas também existiram muitos desses fatos difíceis que foram fantasiosos e imaginários em função do fato da criança não saber aonde que ela ainda estava, como que ela fazia. Ela não tinha capacidade para entender exatamente a realidade. Então, isso tudo ia acontecendo e existiam erros de entendimento infantil. Então, esse entendimento infantil acabava sendo inadequado e, em função dessa inadequação, surgia algo que não era muito em contato com a realidade. Então, como que se dissesse, eu desejo, então, resolver isso como se fosse uma mágica. Do mesmo jeito que mamãe me supria quando eu sentia uma dorzinha de barriga ou quando eu sentia uma fomezinha, eu agora quero que o mundo funcione da mesma forma. Eu quero de graça. Eu quero sem esforço nenhum. Eu quero um problema resolvido sem precisar fazer muito esforço. E isso, então, fazia com que, como eu não conseguia absolutamente 100% disso, eu começava a reprimir as dores que eu sentia. Eu começava a reprimir os meus graus de satisfação. Eu começava a reprimir a minha presença no mundo e, portanto, tentar esconder a minha dor. Mas disso só saiam padrões destrutivos que eu ia criando. Com a tentativa de querer fugir da dor, eu acabava criando padrões, criando formas de estar no mundo para disfarçar essa dor que só me complicavam mais. E como que elas me complicavam? Elas me complicavam trazendo a minha infelicidade. Então, eu criava um processo agora onde eu reprimia de um lado e era infeliz do outro. E, portanto, isso não tinha fim e isso parecia não ter solução. E é como se a criança dissesse, em algum momento eu vou ganhar, eu vou vencer e eu vou resolver os meus problemas. Mas nessa atitude eu só perpetuava os meus padrões destrutivos. Eram eles que estavam me guiando na vida nesse momento. E então o guia nos coloca aqui algumas ajudas. Ele diz assim, Nesse momento o que vocês precisam realmente entender é que através da criação dessas fugas e defesas destrutivas e não realistas foram vocês, em muitos aspectos, os verdadeiros causadores dessa sua própria infelicidade. Então, ele deixa assim, foram vocês os verdadeiros causadores. Não foi a vida, não foi as coisas, não foi Deus, não foi nada que estava de alguma maneira contra nós. Nós, pelos nossos maus entendimentos, criamos as nossas dificuldades em função das defesas destrutivas, das fugas que nós exercitávamos no mundo naquele momento. E ele continua, Eu já lhes disse muitas vezes, como decorrência da atuação dos seus padrões anteriores, antes arraigados, vocês, a princípio, precisaram se deparar com acontecimentos negativos na vida. Ou seja, é como se fosse uma decorrência, causa e efeito. Os acontecimentos acontecem de uma forma negativa em decorrência de uma atuação. decorrência de uma atuação de padrões anteriores que estavam arraigados e que nós precisávamos olhar para eles com um olhar mais maduro e nós não tínhamos essa possibilidade naquele momento. E ele, então, ainda continua dizendo, lembrem-se, que tais padrões destrutivos foram criação exclusivamente sua, com o objetivo de tentarem fugir de algo que acontecia em suas próprias vidas. O que causou essa dor em sua alma foi exatamente esse processo de alienação. Portanto, essa alienação é a área que precisa ser abordada. Nós precisamos olhar essa alienação e esse é o ensinamento da palestra 100, que nesse tópico fica central nesse assunto inteiro. Vamos ver como é que isso funciona. A alienação, na verdade, ela é o sentido que nos leva nessa direção da construção dos padrões destrutivos. Eu me alieno da minha dor e transformo essa minha dor em uma solução, uma necessidade, uma exigência. E esse padrão destrutivo, então, continua sendo exercido para quê? Para, de alguma forma, conseguir o que eu quero. Mas o que eu consigo, na verdade? Eu consigo apenas mais dor e mais desconforto, mais exigência, mais negativa e mais dificuldade. E isso, então, me leva para um lugar onde toda essa atitude, toda essa atuação anterior só gera mais dor, mais confusão. E junto com essa dor e confusão vem a evasão da realidade. Eu vou inventando situações para fugir da dor. Eu vou evitando entrar em contato com essa dor. Eu vou procurando fazer as coisas com esforço zero. Eu vou desenvolvendo ideias irrealistas, ou seja, é como se eu desejasse algo que não é possível, criando exageros, criando pensamentos mágicos, pensamentos que não têm base em coisa alguma, criando desejos fantasiosos. E, portanto, nessa situação, nessa situação preta, nessa situação negra da minha vida, eu só vou criando mais dor. Então, o que eu estou fugindo e me alienando da dor para poder ficar mais confortável, acaba me criando mais do mesmo. Mais dor, onde já existia muita dor. E, portanto, com essa atitude, eu só perpetuo a dor e a alienação. elas começam a ficar de mãos dadas e eu vou levando a dor e a alienação para o meu mundo, achando que um dia eu vou vencer. E o guia, então, coloca mais um aconselhamento aqui. O principal objetivo desse caminho espiritual é o de entenderem o processo de causa e efeito que vive em cada um de vocês. e de, consequentemente, adquirirem um senso de força, a independência, a autoconfiança e a justiça que isso vai proporcionar a vocês. Então, é como se ele dissesse, tem uma chave aqui, se vocês entenderem a causa e efeito, se vocês entenderem como que vocês causaram e qual o efeito dessa causa que vocês colocaram no mundo, ela vive em vocês, vocês, consequentemente, vão adquirir um senso de força, uma independência, uma autoconfiança e uma justiça que vai sanar esse processo, que vai melhorar esse caminho. E ele continua assim, isso dependerá dos seus esforços, de sua vontade interior, da superação da sua sempre presente resistência. Então, é como se nós fornecêssemos resistência a isso tudo. E essa resistência começa a funcionar contra mim, gerando mais dor ainda. E ele diz, essa resistência só desaparecerá quando vocês já forem capazes de reconhecer os seus próprios disfarces. Que disfarces? As palavras não verbalizadas, os desejos não deixados claros. São esses disfarces e essas resistências que nos impedem e que nos evitam de perceber o processo de causa e efeito que vem acontecendo, que nos impede de ter o nosso senso de força, a nossa independência, a nossa autoconfiança, a nossa justiça. Tudo isso que nos é dado gratuitamente caso nós coloquemos esse esforço em funcionamento. E o guia coloca assim, Mas como poderiam vocês imaginar que talvez viessem a ser poupados de sentirem novamente essa dor? Essa dor que motivou a construção de todos esses seus padrões destrutivos. Como que poderia, como é que poderia existir um mundo onde vocês poderiam passar por cima disso sem ter que aprender o que é necessário ser aprendido? Como poderiam imaginar que isso poderia ser possível que vocês pudessem ser poupados disso? Então essa é a tônica do processo. Nós precisamos entender que isso é causa nossa e que, portanto, nós sofremos apenas os efeitos. E nós temos que entender as causas para poder, de alguma forma, transformar esses padrões destrutivos e, por sua vez, os efeitos negativos que eles nos trazem. Então nós temos que olhar isso agora de uma forma um pouco mais tabulada. Primeiro nós entendemos que, de alguma forma, com as repressões, nós lidamos com os não entendimentos e com as não aceitações de nossa infância gerando dor e alienação. E essa dor e alienação se perpetua através dos nossos padrões destrutivos. Isso foi o que nós vimos até agora. Agora, o guia nos dá uma pista dizendo assim, mas espera aí, vocês têm um trabalho a ser feito. Vocês precisam olhar para isso. Vocês precisam evoluir. Para poder evoluir, vocês têm que olhar para a dor e frustração. Porque essa é a maneira de vocês poderem irem amadurecendo, seguirem o seu caminho de amadurecimento. Então, essa dor e frustração que gerou todos esses padrões, ela precisa ser olhada, ela precisa ser vista, ela precisa ser elaborada. E ele, então, fala assim, Para vocês fazerem isso, vocês vão ter que sentir essa dor, de fato, e revivê-la. De alguma maneira, nós temos que entender o que aconteceu para que nós gerássemos, que nos gerou essa dor e para que nós nos gerássemos esses padrões destrutivos. Nós precisamos reviver esse processo para que nós possamos agora sair desse lugar de dor, dessa reprodução de dor, dessa causa, e chegarmos a um efeito maior. Nós precisamos evoluir, precisamos trazer luz a esse processo todo. Esse é o caminho de amadurecimento que nós precisamos seguir. Mas é claro que toda vez que nós olhamos para isso, em função da nossa infantilidade, da nossa falta de consciência, da nossa dificuldade de entender o funcionamento do mundo, querer tudo de graça, nós acabamos exercendo resistência a esse processo. E nós não queremos ir na direção desse processo. nós queremos segurar, manter, conter, evitar. E, portanto, enquanto essa resistência for forte, enquanto ela não começar a ficar um pouco mais desvanecente, eu ainda não consigo fazer o processo de volta, que é, depois de sentir e reviver a dor, poder voltar a essa dor, perceber como que ela existiu na minha vida e como que ela gerou os meus padrões, para que eu possa seguir nesse processo, que é o processo de amadurecer essa dor, revisitar esse processo por algumas vezes, até que eu possa finalmente me sentir livre, ou pelo menos um caminho de liberdade desse processo. E o Gui, então, nos fala, bom, a partir do momento que vocês conseguem lidar com essa resistência, conseguem diminuí-la um pouco mais, vocês já vão poder ter acesso a chegar em lugares onde os padrões vão ser menos eficazes, eles já vão destruir menos, eles já vão oferecer menos dificuldades. E, portanto, nesse momento, nós começamos a colocar as nossas energias vitais em caminhos, em canais mais adequados do que os anteriores. Ou seja, ao invés de criarmos padrões muito destrutivos, a gente agora está começando a entender as destrutividades e, portanto, chegar a lugares de melhor entendimento e de melhor aceitação de tudo isso que vinha acontecendo na nossa vida de uma maneira descontrolada e, portanto, sem consciência. Então, esse caminho de amadurecimento nos leva a esse lugar. Mas, o Gui nos coloca um alerta nessa hora. Ele diz assim, fiquem atentos a essa parte porque o fato de ser melhor entendido e melhor aceito não significa dizer que já foi superado. Então, isso significa dizer que nós estamos descrevendo um caminho, mas um caminho que vai e volta. Por quê? Porque eu preciso vencer a resistência de reviver esses meus processos para ir cada vez mais fundo nos meus erros, nas minhas faltas de entendimento que geraram os meus padrões destrutivos e, portanto, fazer com que esses padrões destrutivos comecem a ser menos atuantes na minha vida. Então, nós não estamos falando de mágicas aqui, nós estamos falando de processos. Nós precisamos seguir esse processo, precisamos vencer a resistência que leva à alienação desse processo e que, portanto, faz com que chegar a esse lugar se torne difícil. E o Gui diz assim, mesmo depois que a dor aguda for devidamente tratada e até desapareça, mesmo assim, ainda poderá existir alguma qualquer expectativa irrealista, muitas vezes inconsciente, é verdade, de que daqui para frente a vida sempre me proporcionará tudo o que desejo. Então, é importante que vocês percebam que nessa frase continua acontecendo o pensamento mágico, a solução mágica, algo que diz daqui para frente tudo vai ser resolvido. E, portanto, esse absolutismo simplesmente me retorna para o lugar de resistência, de infelicidade e de alienação. E o Gui continua, é verdade que conforme forem se libertando das algemas trazidas pelos seus erros e subterfúgios, isso em última análise natural e fatalmente lhes trará felicidade como resultado. Então, ele diz, olha, conforme vocês forem caminhando nesse processo de amadurecimento que nós vimos, é claro que em última análise vocês fatalmente vão ir em direção à felicidade. mas até vocês chegarem a essa etapa ainda existirão muitas áreas de sua alma que precisarão ser revisitadas para que a sua psique possa verdadeiramente ter condições de obter o melhor da vida. Então, é como se ele dissesse, atenção, esses pensamentos mágicos simplesmente retornam vocês ao momento infantil a situação infantil onde vocês de alguma forma acharam que iam receber tudo de graça. E é importante perceber que ainda existe trabalho a ser feito aqui, mas essa felicidade será resultado desse trabalho. Mas ainda precisarão de áreas serem olhadas para que a alma possa realmente progredir, para que a psique possa ir e ter condições de obter o melhor da vida. e então nós temos que olhar para que isso tudo aconteça e que eu possa chegar a esse processo de abaixar essas resistências, eu posso trazer mais luz a esse meu processo de melhoria. Ou seja, eu tenho que ficar sempre atento nesse processo para que esse processo de melhoria possa ser algo que vá sendo atingido paulatinamente, pouco a pouco, cada vez mais eu vou sendo melhor entendimento dos meus problemas, cada vez mais eu vou tendo mais aceitação dos meus erros e portanto eu vou trazendo brilho para esse processo também. E ele é um processo orgânico, ele vai crescendo organicamente. E portanto, voltando àquela pergunta que foi deixada lá atrás, dizendo assim, como é que vocês poderiam imaginar que talvez viessem a ser poupados de terem que sentir novamente tudo que motivou a construção desses seus padrões destrutivos. Ou seja, que mágica é essa que vocês gostariam de ter no mundo? Que processo seria esse que vocês não precisariam fazer nada para crescer? E ele continua, e agora que vocês já detêm uma profunda compreensão de que não existe um destino desagradável, um Deus cruel que os castigue ou abandone, também poderão adquirir a profunda compreensão de virem a saber que da mesma forma que foram vocês que criaram toda essa dificuldade e que precisam passar por esse processo para diminuir as suas destrutividades, precisamos agora compreender que seremos nós mesmos aquelas pessoas que no decorrer desse caminho gerarão também a nossa satisfação, aquela satisfação pela qual a nossa alma manseia. Então, da mesma forma que fomos nós que geramos os nossos padrões destrutivos, as nossas dificuldades, as nossas infelicidades, também seremos nós que criaremos através de um caminho que está sendo traçado aqui nesse tópico, a satisfação pela qual essa alma, a nossa alma sempre ansiou. E ele então continua dizendo assim, todos vocês já percebem que esse caminho não funciona como nos contos de fadas, nos quais sempre estarão disponíveis alguns atalhos, algumas saídas mágicas que os ajudarão a esquivarem dos efeitos provocados pelos seus equívocos e fugas. Então, é como que se dissesse, esse conto de fadas sempre tem um truque, sempre tem algo que acontece, sempre tem algo que faz com que a pessoa recebeu aquilo como se fosse uma fada madrinha e, portanto, acaba se esquivando do que foi causado. E o que o guia aqui coloca é esse caminho não é um conto de fadas. Nós precisamos perceber de que existem outras maneiras de caminhá-los. Ou seja, não existe uma forma de você se esquivar dos problemas e que, então, após terem passados por esses problemas, a felicidade plena lhe chegará sem a menor sombra de dúvida. Ou seja, como assim sem menor sombra de dúvida? Ou seja, não existe nada determinado, existe um caminho, existe uma relação de causa e efeito. Enquanto houver causa, haverá efeito. E esse processo precisa acontecer não como uma mágica sem sombra de dúvida. Não. Eu preciso ter dúvida, eu preciso continuar investigando. Esse é o processo da minha evitação, esse é o processo da minha resistência. e é isso que eu preciso enfraquecer na minha vida cada vez mais. E ele, então, continua. No entanto, a realidade será muito melhor. Ou seja, o que vocês vão conseguir através disso, essa mágica, a realidade, de fato, se vocês seguirem o processo certo, será muito melhor. Porque nela, finalmente, vocês aprenderão a lidar com tudo que lhe chega. Seja a parte não agradável e a parte agradável. ao invés de ficarem abalados com os ocasionais infortúnios e dificuldades que lhe venham sendo trazidos pela vida. Então, é como se nós aprendêssemos nesse processo algo diferente, dizendo, existem dificuldades. Mas eu também estou aprendendo a superá-las e eu posso olhar essas dificuldades como sendo molas que me levam para frente, que me empurram para um lugar melhor, que me empurram para um estado de felicidade que não que seja certo sem sombra de dúvida, mas que é um estado de felicidade que vai crescendo conforme os meus passos vão seguindo por caminhos melhores. E por último, ele ainda continua dizendo assim, por assim fazerem, vocês não mais darão força à destrutividade de suas defesas da maneira que imaturamente o faziam antes. Ou seja, é como se houvesse uma mudança, uma promessa de mudança de atitude. E isso, por sua vez, lhes dará meios de tirarem melhor proveito de todas as oportunidades da vida. Ou seja, é como se eu olhasse antes, ao invés do problema, se eu começasse a aprender a olhar pela oportunidade, pelo impulso que eu estou ganhando, eu começo a perceber que existem novos meios de tirar melhor proveito de todas essas oportunidades da vida. Distrairmos maior benefício e maior felicidade de todas essas nossas vivências na vida. Então, esse é o ponto central desse tópico que nós estamos estudando. É como se nós disséssemos existe algo que talvez nós ainda não conseguimos perceber na sua grandeza. Nós temos um trabalho grandioso a ser feito e esse trabalho grandioso precisa passar pela dor da percepção dos nossos erros porque essa é a relação do caos e efeito que vai nos impulsionar como se fosse um foguete que consegue chegar à lua mas ele precisa de um impulsionamento diferente e é esse impulsionamento que nós estamos aprendendo aqui no tópico 3 do capítulo 10 do livro Criando União. E eu então posso voltar agora a esse mesmo gráfico que nós já vimos e estudamos e perceber de que essa luz que nós agora vamos conseguindo obter e fazer com que ela fique cada vez mais presente na nossa vida que nos traz esse melhor entendimento essa melhor aceitação e essa melhor oportunidade de fazer diferente nos leva a um lugar de melhor equilíbrio esse lugar onde o meu amor a minha energia central do amor a minha energia central do poder a minha energia central da serenidade elas começam a ficar mais harmônicas e portanto me levar para lugares de melhor atuação na vida e era isso então que eu gostaria de deixar para vocês no tópico 3 do capítulo 10 desse livro Não temas o mal nós vamos continuar é claro estudando outros tópicos daqui para frente ainda temos mais dois tópicos a serem vistos mas hoje é o que eu tenho para deixar para vocês o que eu tenho